Neste vídeo nós queremos ganhar alguma prática a reconhecer variáveis binomiais ou distribuições binomiais. Então vamos ver alguns exemplos extraídos de exercícios da plataforma Khan Academy. Então aqui temos o primeiro. Diz assim. Um gerente supervisiona 11 funcionárias e 9 funcionários. Como precisa de escolher 3 pessoas para irem numa viagem de negócios, coloca os 20 nomes num chapéu para escolher ao acaso. Seja X o número de empregadas escolhidas. X é uma variável binomial? Justifica a tua resposta. E diz aqui. Escolhe uma destas opções. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Será que X é uma variável binomial? E se é ou se não é, porquê? Então, aqui na primeira opção diz. Cada prova não pode ser considerada como um sucesso ou insucesso. Logo, X não é uma variável binomial. Reparem. Ele pega nos nomes dos vários funcionários, nas funcionárias e nos funcionários, e coloca todos num chapéu. Suponho que coloca assim uns papelinhos lá com os nomes deles. E depois vai tirar 3. E de cada vez vai tirar 1. E isso é o que nós chamamos de uma prova, numa variável binomial. E quando ele tira esse papelinho, pode ser uma funcionária ou pode ser um funcionário. Como nós estamos aqui a contar o número de funcionárias escolhidas, nós vamos supor que sucesso é sair uma senhora. E, portanto, nós podemos classificar cada uma destas provas como sendo um sucesso ou insucesso. Isto aqui é a forma como nós definimos sucesso ou insucesso. Estes nomes sucesso ou insucesso não quer dizer que um deles seja realmente um grande sucesso ou insucesso. É só uma forma de dizer que temos duas possibilidades. Temos dois resultados possíveis de cada prova. Pode ser mulher ou pode ser homem. Portanto, esta aqui não é a resposta correta. Depois dizem-nos, não está determinado o número de provas. Por isso, x não é uma variável binomial. Bom, também não estou de acordo. Eles vão escolher 3 pessoas. Portanto, à partida, fazem 3 provas. Tiram 3 papelinhos e veem se são empregadas, ou seja, se são mulheres ou se são homens. E eles tiram 3 papelinhos. Portanto, está bem definido o número de provas. Esta aqui também não é a razão porque esta não será uma variável binomial. Então, agora vamos ver esta. As provas não são independentes. Logo, x não é uma variável binomial. Bom, aqui talvez faça sentido. Porque reparem no seguinte. Vamos supor que nós estamos na prova 1. Ou seja, estamos a tirar o primeiro papelinho. Qual é que é a probabilidade de sucesso? A probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade de tirar uma mulher nessa primeira prova, nesse primeiro papelinho. Bom, há quantas funcionárias? Há 11 funcionárias e 9 funcionários. Portanto, no total, há 20 funcionários. E a probabilidade de tirar uma funcionária, tirar uma senhora, é de 11 em 20. Ou seja, 11 em 20. Mas agora vamos para a prova 2. Para a prova 2. É o segundo papelinho que nós vamos tirar. Qual é que é a probabilidade de sucesso? Estamos aqui a definir sucesso como sendo tirar uma senhora. Portanto, qual é que é a probabilidade de sucesso? Bom, aqui vai depender. Vai depender do que aconteceu na prova 1. Porque reparem, vamos supor que estamos a calcular a probabilidade de sucesso supondo que tivemos sucesso na prova 1. Supondo sucesso na prova 1. Bom, nesse caso, se houve sucesso na prova 1, quer dizer que já foi tirado um papelinho que era uma senhora, que era uma mulher. Isso quer dizer o quê? Que já só há 10 papelinhos de senhoras dentro do chapéu. Quantos papelinhos é que ainda há? Há 19. Portanto, aqui vamos ter uma probabilidade de 10, 10 papelinhos que ainda são senhoras, em 19 papelinhos. Mas agora vamos supor que nós queríamos calcular a probabilidade de sucesso supondo que não houve sucesso na prova 1. Então, iríamos ter aqui, não 10, mas 11. 11 em 19. Ou seja, a probabilidade de sucesso na prova 2 depende do que acontece na prova 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que estas provas não são independentes. Cada prova depende do que aconteceu nas anteriores. E isso faz com que esta não seja uma variável binomial. Aqui não temos uma variável, não temos uma distribuição binomial. Bom, e finalmente, aqui diz, esta situação verifica todas as condições para ser uma variável binomial. Bom, de facto, não é verdade. Nós acabámos de ver que uma das condições não é verificada. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, aqui temos vários cenários, temos várias situações, e depois temos aqui as condições para que uma variável aleatória possa ser considerada binomial. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre estas condições e vejam quais destas é que podem ser consideradas como variáveis aleatórias binomiais. Então, neste primeiro caso, temos um jogo que envolve um baralho estándar de 52 cartas. Dizem que foram tiradas aleatoriamente 7 cartas sem reposição. Sem reposição. Seja y o número de ases tirados. Bom, nós já vimos que esta situação cria uma situação em que não temos uma variável binomial. Porquê? Porque as provas não são independentes. Quando nós criamos uma situação sem reposição, reparem que era também o caso da última exemplo, em que se colocavam nomes dentro de um chapéu, e depois se tirava um a um, mas eles não eram recolocados sempre que se tirava um dos nomes. Ou seja, neste caso, as provas não são independentes. Neste caso, temos 52 cartas. Quando tiramos a primeira, pode ser um as ou não. Se sai um as, vamos ter uma certa probabilidade de tirar um as na vez seguinte. Mas, se não sair um as, vamos ter uma probabilidade diferente de tirar um as na vez seguinte. Portanto, as provas não são independentes. Esta aqui não é uma variável binomial. Não é binomial. Também já vimos que se fizéssemos com reposição, ou seja, se tirássemos aleatoriamente sete cartas, mas cada vez que tirávamos uma carta, víamos se era um as ou não, e depois voltávamos a colocar no baralho, voltávamos a baralhar, voltávamos a tirar outra carta, e por aí adiante, até tirar sete cartas. Nesse caso, já seria uma variável aleatória binomial. Muito bem. Vamos ver aqui o segundo caso. Aqui dizem-nos que 60% de plantas de uma certa espécie de tomates sobrevive depois de ser transplantada de um vaso para a terra. A Érica transplantou 16 desses tomateiros. Sabemos que a sobrevivência de uma planta é independente das outras, seja até o número de tomates que sobreviveram. Então vamos ver se verifica todas estas condições. Primeiro, o resultado de cada prova pode ser considerado como sucesso ou insucesso? Sim. A Érica transplantou 16 desses tomateiros. Portanto, há 16 provas, de certa forma. Cada prova pode ser considerada sucesso ou insucesso. Sim, vamos naturalmente supor que sucesso é quando o tomateiro, esta planta, sobrevive. E em sucesso é quando ela morre. Portanto, cada prova, cada tomateiro, constitui, de certa forma, uma prova, que pode ser classificada como sucesso ou insucesso. Portanto, claramente, esta situação é verificada. Cada prova é independente das restantes. Sim, cada prova é, digamos, um dos tomateiros que é transplantado. E diz aqui, Sabemos que a sobrevivência de uma planta é independente das outras. Portanto, cada prova é independente das restantes. O número de provas está bem determinado. Sim, é verdade, são 16. Ela vai transplantar 16 tomateiros. Portanto, são 16 provas. Está bem determinado o número de provas. Finalmente, a probabilidade P de sucesso em cada prova é constante. Sim, dizem-nos que 60% das plantas vão sobreviver. Portanto, a probabilidade de uma certa planta sobreviver é bem determinada e é constante para cada uma destas provas. Portanto, para cada um destes tomateiros. Portanto, mais uma vez, temos esta condição. A probabilidade P de sucesso em cada prova é constante. Esta aqui é uma variável binomial. É binomial. Bom, e finalmente temos esta última situação. Num jogo de sorte, um turno consiste em um jogador continuar a lançar um par de dados de 6 lados, ou seja, é um dado destes mais usuais, até sair o mesmo número em ambos os dados, seja x o número de lançamentos num turno. Bom, então reparem, ele vai começar a lançar dados e vai lançar até sair duas, sair o mesmo número dos dois dados. Portanto, não há aqui um número fixo de provas. Ou seja, vamos supor que a cada prova ele lançar uma vez aqueles dois dados, ele vai lançar até sair duas faces iguais. Pode sair as duas faces iguais logo da primeira vez que ele lança, ou pode ter de esperar, não sei, mil vezes até saírem duas faces iguais. É pouco provável que tenha de esperar mil vezes, mas pode ter de esperar muito tempo. Portanto, aqui não temos um número bem determinado de provas. Não temos um número bem determinado de provas. Isso quer dizer que não é binomial. Não é uma variável aleatória binomial. Aqui, o resultado de cada prova pode ser considerado como sucesso e insucesso. Sim, é verdade, eu posso lançar os dois dados, pode sair duas faces iguais, que eu posso chamar a isso um sucesso, ou não. E, portanto, só há duas possibilidades. Portanto, esta primeira é verificada, cada prova é independente das restantes. Sim, é, eu lanço os dois dados, podem sair duas faces iguais ou não, mas se eu lançar de novo, podem sair de novo as duas faces iguais ou não, com a mesma probabilidade. Portanto, cada prova é independente das restantes. Finalmente, a probabilidade de p de sucesso em cada prova é constante? Sim, a probabilidade de saírem duas faces iguais, quando eu lanço dois dados, é sempre a mesma. Portanto, todas elas são verificadas, menos esta aqui. Esta não é uma variável binomial. Tchau. 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 Tchau.